O início das aulas é sempre cheio de expectativas, mas será que a realidade é a mesma? Você já teve muitas expectativas para o início das aulas? Comente aí embaixo. Participação especial de Má, do canal Fala Má Oficial. Ah, hora de levantar! E é o primeiro dia de aula! Que maravilha! Levanta, menina! Já vou, mãe! Vai chegar atrasada no primeiro dia de aula! Primeiro dia de aula! Primeiro dia de aula! Ah, essa franja não quer dar certo! Tô parecendo que é vaca lambeu! O que eu faço? Dá uma enrolada no cabelo? Não! Tchau! 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 Tchau, amiga! Ai, gente, mais um ano, né, começando? Ai, só me interessa uma coisa mesmo. Será que vai ter muito menino gato sendo que na escola? Nossa, quanto menino gato, quanto menino novo gato. Gente, eu preciso, eu preciso conhecer. Tá bom assim? Gente, eu fui amarrar minha égua. Ai, essa é a classe. Será que minha amiga veio? Ai, e se ela não veio? E se ela faltou? E quem que vai conversar comigo? Seja corajosa, seja corajosa. Ai, eu não tô vendo minha amiga. Será que ela faltou no primeiro dia de aula? Ei, vem aqui sentar perto de mim. Ah, claro! Ai, credo! Ixi, essa chata. Ai, credo, nem a amiga dela faltou. Como que ela vai sentar? Como que ela vai ficar no recreio? Ai, eu mesmo! Ah, hahaha! Ah, hoje é o primeiro dia de aula. A professora não vai dar nada. Hoje não faremos lição nenhuma. Hoje não precisamos aprender nada. É apenas o primeiro dia de aula. No dia de hoje nós vamos aproveitar para conhecermos uns aos outros. Vamos fazer apresentações, brincadeiras e conversas. Sem lição, sem esquentar com isso. Semana que vem a gente começa a pegar firme. Não é meio devagar também, né? Vocês trouxeram o caderno de composição? Abram o caderno de composição agora! Agora! Cadê? Abram os dois livros também. Os dois livros que estavam na lista. Vocês não trouxeram? Quem não trouxe vai estar encrencado, hein? Abram aí! Vamos fazendo! Comecem! Comecem! Eu quero que copiem da primeira página até a página 50. Comecem já! Vai, menina! Vai, vai! O que você não está copiando aí? Está parando por quê? Está cansada já? Primeiro dia desse jeito já! Oh, não! Vai fazer o dobro agora! Vai fazer até a página 100! Vou dar trabalho já hoje para vocês! Vai começar com um trabalho! Só para vocês aprenderem! Deixar de ser mole! Oh, não! Professora! Eu posso ir no banheiro? Claro que pode! Fique o tempo que quiser! Professora! Eu posso ir no banheiro? Claro que não! Ai, mas eu estou apetada! Azar é seu! Faz nas calças! Primeiro dia de aula, a pior coisa é o recreio! Eu não conheço ninguém aqui nessa escola! Será que alguém vai querer sentar comigo? Oi, eu sou nova aqui! Posso sentar com vocês? Claro que pode! Seja bem-vinda! Ai, obrigada! Eu vou ali na cantina! Dá licença! Eu sou nova aqui! Será que eu posso sentar com vocês? Ah, vai catar coquinho, menina! Eu vou ali na cantina! Nossa, pelo que eu estou vendo, tem muita coisa boa ali! Nossa, que comida horrível que tem nessa cantina esse ano! Credo! Ai, isso que eu vou ali na rua, na lanchonete! Naquele restaurante! E comer um sanduíche natural! Ai, pelo menos não engorda, né? Olha! Supo! Up in the sky! Supo! 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 Desi-mode Verses, make a wish for a purpose! Purposely practice the rap until I emerge perfect! Lawless victory psyche! Kick like bicycle circus! Low lo canga do my thinking! Dangga langu till it's purple! Overhaul of my circus! City slipin!